É verdade, né? Não, é igual, tipo assim, quando... Tem uma história engraçada, né? Enfim, eu tenho um avião particular. Quando eu fui comprar, eu fui perguntar qual o preço do combustível. Gasta muito combustível? Qual a tensão? Não, com combustível e tal. E aí o pessoal falou, pô, vou repetir a frase do Leme, né? Da Ambev. Se você tá perguntando qual que é o valor do combustível do avião, você não tá pronto pra ter um avião. E eu comprei esse avião, eu usei um dia. No dia seguinte eu tive um acidente de avião. Caralho! Nunca mais usei. Quase morri, mano. Como assim? Como foi esse acidente, cara? Mano, foi... Cara, tem vídeo na internet. Eu mostro o Instagram pra vocês, mas tipo assim, a parada foi... Aí você vendeu o avião? O que você fez? Que deixou parado ali? Tá alugando pros outros carinhos? Não, 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 não. Esse carro não leva pra mim, não. O avião foi intacto. O problema foi o piloto, tá ligado? Entendi. E tipo, a gente foi decolar, cara, sei lá. Tipo, pelo que eu entendi é que ele não tinha experiência naquele peso, naquela forma, naquele jeito. Ele foi decolar, puxou de uma vez, não tava preparado, o avião não começou a subir como eu imaginava. Mas era só esperar um pouco mais porque, tipo, é mais pesado, vai demorando. O cara desesperou e freou. Então, quando eu tava um dia de fora, tinha um precipício, né? Então, o avião foi... Eu falei, mano, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu falei, caralho, irmão, eu levantei do cinto e falei, eu não, tipo, eu, caralho, eu falava, mano, não é possível que eu vou morrer agora, tá ligado? Tipo assim, eu falava assim, caralho, só não quero que me machuque, mano, não queria que me machucasse, tá ligado? Tipo, e aí o avião foi, 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 mano, o avião fez assim e parou. Tem vídeo, mano, se você ver na internet, é exatamente um metro, um metro. Ô, Jean, procura essa porra. Bota aí no meu, um metro, um metro, mano. E a parada é o seguinte, contrariou as leis da física porque ele atolou no final, porque ele tava muito pesado, que foi o que resultou, entendeu? Tipo, quero dizer, tipo, é muito louco você pensar que eu presenciei mais um milagre na minha vida, assim como da minha filha, tá ligado? E como da minha esposa, assim como nascer do sol num casamento, tá ligado? Assim como outras histórias que eu vou contar pra vocês, mas o milagre pra mim tá nesses lugares e não só no avião. E naquele momento ali, foi tão louco, inclusive, que o meu segurança tá comigo aqui, ele, quando ele foi dar uma de herói, foi pular do avião pra tipo, ah, vou sair do avião correndo, tal, não sei o que, ele pulou, ele caiu nas árvores, ficou agarrado, porque tava já no precipício. Caralho, cara, que coisa assustadora, cara. Tem uma imagem, se você, ah, se botar acidente de avião já aparece, né? Se você pegar, tem uma imagem, esse aí que você tá vendo, é um drone, se você botar em vídeo, você vai achar que tem... Põe vídeos ali. Fala, fanta... Drone. É o segundo ali, ó. Não, 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 isso aí é no Fantástico e é no Stories que eu tinha feito na hora desesperada. Mas calma, volta. Vai lá ali, notícias, imagens, sei lá. Bom, se você perceber, depois se a galera procura no meu Instagram, tem lá. Eu vou dar uma olhada. É, ali em cima, e tudo embaixo ali é um precipício, tá ligado? Tipo, lá embaixo, sei lá, tem uns 20 metros, 30 metros, 40 metros, sei lá quantos metros tem. E aí o avião ficou ali, ó. Olha aqui, olha aqui, ó, pra você ver. Que? Pra sair, já tá nas aves, a gente tinha que pular daqui pra cá, ó, tá vendo, ó? Tinha que pular pra trás, ó. Tá vendo aqui? Que medo, mano. Aqui já tava caindo. A gente tinha que pular daqui pra cá. Que medo dessa porra, cara. Pelo amor de Deus, eu ia me cagar todo. Meu Deus do céu, cara, caralho. Já passei por vários. Caralho. Eu te falei que a gente pode fazer uma trilogia aqui, mano. Mas o que que tu fez? E esse avião tá parado hoje? Ninguém anda nele. O avião tá perfeito, o avião tá operando, tipo, já fez todos os eventos, mas agora, por causa... Não é por causa que ele tá ruim, não, porque ele tá do caralho. Na verdade, ele hoje, no Brasil, é o melhor na categoria. Ah, é? Caralho. Porque ele é o mais zerado. Porque não usei depois. Entendi. Só ficou, tipo, lá, reparo. Porque avião é, assim, quer trocar o banco seis meses. Caralho. É tudo muito... Tem que ser lá, né? Tem que ser. Exatamente, exatamente. E aí, eu tô vendendo, na verdade, por uma questão de, assim, quando rolou a pandemia, irmão, eu tinha um valor no caixa da minha empresa, eu falei, tá, beleza. Eu tenho essa percepção de que eu vou salvar várias pessoas. Como é que eu não vou passar a salvar essas pessoas que estão ao meu redor? Então, não tira nada aqui, usa tudo pra galera. Vai voltar em junho essa parada. Eu sendo pessimista. Vai, usa recursos. Pagando, pagando, pagando. Tô em dezembro. E até agora, sem previsão de onde voltar. Já acabou os recursos. Então, vende um avião, mas não vamos largar a mão das pessoas, tá ligado? Ah, na hora. Quanto custa esse avião? Cara. 25 milhões? 50 milhões? Não, será que... Não, 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 não. Eu não sei, eu não sei. Bom, ele tá à venda. Se você quiser comprar, vai lá. Se você quiser comprar pra ajudar a empresa, tamo junto, tá ligado? Tipo assim, mas é isso. Eu acho que essa questão de as pessoas não entenderem, tá ligado? Que eu abro mão da parada, porque é uma parada que pra mim, é o do meu coração, é o que me deixa impressionado, tá ligado? Porque tipo assim, caralho, brother. Por que é tão difícil? Pra mim não é difícil. E é muito fofa como a gente enxerga o mundo, sacou? E aí, eu não quero, de verdade, ter que botar minhas armaduras de novo pra viver nessa sociedade. Eu já tirei elas tem muito tempo, tá ligado? Eu não tenho mais uma espada, eu tenho um escudo, sacou? Porque tipo assim, eu tinha essa parada de pra eu ser aceito na sociedade, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser... Não, mano, já me libertei disso tem muito tempo, sacou? Então, eu quero continuar acreditando que existem muitas pessoas fazendo sim um trabalho sensacional. A qual, às vezes, só espera um pouco do seu movimento pra que, você sabe, uma grande transformação aconteça. Com certeza, eu acho que... Bom, primeiro... E o meu papel é fácil. O meu papel mais fácil, difícil, é quem tá vivendo as situações que eles estão vivendo. É, difícil é ter que amarrar o estômago, né? Difícil, são os voluntários lá, fazendo as paradas, não sei o que, dia a dia, não só. A minha parte, mano, eu tô aqui de vocês, ar-condicionado de boa, tô fazendo a minha live. A minha parte, então, é só uma questão de você mudar a perspectiva, sacou? A minha parte, então, é só um pouco do seu trabalho. Tchau.